As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam dia 26 de janeiro. Podem participar estudantes que não têm um diploma de ensino superior, que tenham feito o Enem em 2014 e que tenham encursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola particular. Também podem participar pessoas com deficiência e professores da rede pública. As inscrições vão até o dia 29 de janeiro e só podem ser feitas pela internet no site prouniportal.mec.gov.br. Os resultados da primeira chamada vão ser divulgados no dia 2 de fevereiro. Já a segunda chamada sai dia 19 de fevereiro. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. De Brasília, Luana Karen.